Olha! Eu aqui! E de novo pra vocês, galera! Voltei! E no vídeo de hoje, eu vi que um vídeo bem legal. Por quê? Porque a gente vai sair pra jantar. Eu acho que é jantar, né? Bom, a gente vai rir das ostras. E aí, eu vou gravar um pedacinho pra vocês, tá? Tô vindo aqui com o rosto lavado e tal, porque eu vim fazer a introdução pra mim me maquiar, pra não ficar tão presa nessa parte, sabe? E a gente ir direto pro vídeo, tá bom? Então, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixar seu comentário, porque eu amo ler seu comentário e comentar se você gosta de ver esses videozinhos de vlog, assim, da gente saindo, que eu mostro mais pra vocês, tá bom? E vambora pro vídeo! Make finalizada, galera! Eu decidi colocar esse batom, porque eu não estava encontrando batom nenhum. Ou batom vermelho, ou batom nude. Então, eu preferi o nude, porque o cabelo já tá falando bastante, né? Então, vamos com esse batom nude, mas eu acho que eu gostei, ó. O que vocês acharam? Gostei, gente. Eu gostei. E, galera, agora vou me aprontar e já volto aqui pra vocês, tá bom? Galera, já estamos prontos. Aqui tá sem iluminação, tá? Não se incomode. Ó, eu vou com bota, calça, blusa normal e coisa. E ele tá lindo. Chega pra trás. É verdade. É que ele tá chateado porque ele não cortou cabelo. Ele tá chateado porque ele vai ter que ir de boné por causa do cabelo. A blusa tá marrotada porque ele gosta. Porque não adianta falar pra ele que tem que passar. Ele não gosta. E, ó. Mas tá bonita. Só o boné que tá estragando mesmo. Mas não tá ruim, não. Cadê que tirou esse boné? O meu rosa? Deixa eu pegar. Ele quer ver como é que fica com esse boné, galera. É que, poxa, ficaria bom sem boné. Ah, se for pra comparar, esse boné tá melhor. Mas eu preferia sem boné. Mas vamos. Então, galera. Mesmo esquema daquela... Ai, tá engarrafado, parece, gente, com a Rida Azostra. A gente parou a moto aqui e a gente vai de lotada até lá... Tô na Rida Azostra, tá? Mas ela tá aqui, ó. Mas ele... Hã? Tá de garrafamento, viu? Ah, parece que tá um pouquinho engarrafado, sim. Dizem que ainda não acabou. Enfim, gente, vamos lá. Não, acabou? Não, dizem que é só depois da Semana Santa, que eu nem sei quando que é. Ah, então, a primeira vai ficar... Não, Deus queira que não, em nome de Jesus. E é isso, galera. Partiu. Quando chegar lá, eu mostro mais um pouquinho pra vocês, tá? Bora. Galera, acabamos de chegar. A gente veio aqui numa canha da praia. A gente já jantou aqui no Dia dos Namorados. E a gente gostou bastante. Era pra gente ficar no segundo andar, sabe? Tem a pista pra praia. Só que... Tá muito lotado. Então, eu me pergunto. A gente vai ficar aqui embaixo mesmo. E daqui a pouco, quando o jantar chegar, eu mostro mais pra vocês. Não tem Wi-Fi? Não tem Wi-Fi? Ó, galera, é aqui, ó. Picanha da Pedra. A gente vai escolher nosso jantar. Tem música ao vivo ali também. E é isso, ó. Mas tem a pista aqui, ó. No primeiro andar. Tem a pista pra praia. E aí, a gente vai ficar aqui mesmo. Na mesa aqui, que é perto. Pra ter um ar mais aberto. Galera, acabamos de fazer o pedido. Então, galera, e vamos ver. Eu espero que a gente consiga comer a sobremesa, tá? Porque a gente nunca consegue. Tô pedindo um monte de coisa, né? Só drink? Só drink? Suco? Não, suco é pra na hora do jantar. Aí chega na hora, a gente vai embora sem sobremesa. E é isso. Galera, acabou de chegar o coquetel. Só que junto chegou o jantar. Que é camarão ao catupiry. Então, a gente precisou cancelar o suco. Porque não vai ter como, né? E embora. Galera, camarão ao catupiry está maravilhoso. Precisei dar uma pausa pra falar com vocês o quão maravilhoso está. Galera, aqui nesse restaurante, eles são bem caprichosos, bem atenciosos. Aqui eles já pensam em tudo. Até na pessoa poder levar a comida pra casa. Olha só, quando você não aguenta, eles se enviam pra viagem. Bem prático, bem legal. Gostei bastante. No maior capricho, no maior... É... No maior boa vontade, sabe? Então, eu gostei bastante aqui do picanha na pedra. Na pedra... Picanha na praia. Ih, gente, eu pedi a sobremesa agora e pedi mais um coquetel. Ismael, ele não pediu sobremesa. Ele está pensando que ele vai comer a minha, mas ele está muito enganado. Olha a cara dele. Já conheço aquela cara. Aquela cara é tipo assim, não vou pedir nada e vou dizer que não quero. Quando ela chegar, eu vou comer. Não vai. Essa cara não me engana. Acabou de chegar no coquetel, galera. De morango. Muito legal, tá? E é isso. Ó, não pedi o outro coquetel, mas está tomando o meu. Acho que vem pra água de bolsa. Então... Galera, acabou de chegar o meu petit gâteau. Ismael. Aqui, não vou dividir com você. Esse pão de café. Aqui é de café. Não, não é burro. E é isso, galera. Eu vou comer, vou saborear o meu petit gâteau. Eu pedi isso pra três pessoas. Ó, olha só. O quê? Graças a Deus eu pedi isso daqui. Já dá pra três pessoas. Ai, que lindo. Graças a Deus ele não pediu. Por que isso aqui dá pra duas pessoas? Eu não sei se vai ser tão graças a Deus assim. Eu não estou a fim de te pedir. Apesar, gente, de que dá mesmo. Enfim, vamos comer aqui. Fazer o quê, né? Vou ser obrigada a dividir. Galera, acabamos de jantar. Ismael tá aqui na frente. Ismael, alô? Tá andando na frente, é? Ele tá andando na frente, gente. Porque se passar um carro e tal, ele já tá garantindo lugar. Aí, gente, o que acontece? Vale super a pena ali o restaurante. É muito bom. É na beira da praia. E eu gostei bastante, gente. A gente já foi lá. E chegou o carro de lotada, tá, gente? Então, vamos embora. Ismael, a máscara. A máscara. Galera, já chegamos aqui na descida. E agora, a gente vai pegar a moto aqui e partir o casa. A noite foi ótima. A gente gostaria que esse restaurante fosse mais perto, né, Ismael? Fala aqui, Ismael. Ela trabalha de mediatete. Podia ser aqui, né? Podia ser aqui, mas infelizmente é lá em R12 que nos dá muita preguiça de ir lá direto. Mas é muito bom, gente. Vale muito, muito a pena ir. Tipo assim, comparado ao de Búzios, o daqui ainda é melhor. Então, é tipo assim, é muito bom mesmo. Enfim, vamos pra casa. Riquinha. Não tava, não tava no portão. Demolou muito pra chegar. Ai, poxa, que demora. Que demora. Que demora pra chegar. Ai, demorou demais. Essa não aguenta. Vem, neguinho. Dá nem pra ver ela mais. Ó. Niquinha. Tá feliz, neguinho? Eu tô. E quero dizer que você não vai dormir agora. Porque eu não mandei sair. Eu não mandei sair. Agora vai ter que ficar comigo lá em casa. E eu não mandei. Tá feliz. Tchau. Tchau.